Com 26 anos, o atacante Kelvin já acumula boas passagens no currículo. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, no Porto fui campeão português, pude fazer gol em final, no São Paulo disputei a Libertadores, que era um sonho meu também, e você acaba se sentindo lá em cima, você fica confiante. Bons anos em Portugal e no Brasil, mas em 2013 o atleta sofreu com lesões no joelho, e isso dificultou a boa sequência de jogos. E agora em 2020, Kelvin vê no Havaí uma oportunidade de voltar à boa fase. Agora estou com a cabeça tranquila, estou bem fisicamente, estou 100%, já fiz 90 minutos, não senti uma dor. Estou muito feliz com o meu estado físico também, com o projeto que fizeram para mim. Acho que aqui é o melhor momento, é o melhor momento, porque aqui o nosso elenco é muito forte. Reforço apresentado, o atacante Kelvin querendo voltar aos tempos de glória no futebol e aqui na ressacada. Mas um dos assuntos que mais foi falado na coletiva de imprensa foi a saída do técnico Augusto Inácio, o português. Eu tive muito pouco tempo com o Augusto, ele não tinha muito contato com os jogadores, eu conversei com ele uma vez só, ele não tinha o hábito de chegar e conversar com a gente, como o Rodrigo tem. Ele nunca tratou com a gente os temas que ele expôs lá na entrevista. Isso me chateia porque todo mundo tem o direito de argumentar. Principalmente a gente teve uma coincidência da derrota para o jogo do Criciúma e a eliminação da Copa do Brasil. Porém, a gente no jogo do Brusque, desculpa, no jogo do Marcelo Dias, que foi de portões fechadas, a gente já tinha feito uma reunião com o presidente e repassado para ele tudo que a gente tinha visto na pré-temporada, como é que estava o dia a dia, como estava o ambiente. A gente trabalhou em cima do quê? De um planejamento. Consequentemente, a gente não via a evolução da equipe para frente. Naquele momento também não víamos a evolução. Então, são situações que a gente estava observando e tomamos a decisão. O tempo dirá se nós acertamos ou não com a permanência do Augusto.